Pedi-me, gai na motiva, a ganga sale, activa Dostou bem pra preparar, arriscando vida a preparar Eu sou o saco de timpanos, o homem é com 32 Gostando o resto em face e rose, me louca de mim por pouso Um pouco pra mim e fé, me dá muito real Gordo e na no ruta com meus socios pra não ser um deal Drive by car, sal e show by street É rapper na Itaripa, Wiggy Feet Minha nega feita, derruba nós de choco Nós de bala, hola, boi nem 38 Me tá de outra, ando sangue e é mafioso Hoje é opção, o homem não tem birra, cai nervioso Vem indo a roupa sem caleta Gostando a roupa sem caleta, o homem é boa Sala, não sei quem me pensa Venha me de cerca, soldado me din 40 Feche aqui me saque BD Street, inconsequência Iba querer bot a fes, me diamante com a ching Estai con os de sender, gai na peri, não dan ching Me te focus, ribo, ruta, bami, cena queda clean I am to be bedrim, compiento bondi, tiki stream Ora com me baixa pekin, am to be a savage Com me saque henni, bire cab e rood com leves En de cura na candelo, ram e qui me show com jaggers Será de cambra de dezoito, cu doutro esquema Nem me gai na motiva, ganga sale e activa Dosto bem pra preparar, riscando vida prepara Eu sou saco e timpanos, o homem é com 32 Cusando o resto em vez e roos, me locatze e me proposa Um pouquinho pra mim efe, me dá muito real Cordo e na no ruta com o meu socio Pra não ser um deal Drive by car, sale show by street Era é a perna e taripa, ueg, fi É de love, comi tini rato, rato Ami sale, pamim, pima tabu Maneiro, comi e ganando bisso papu Love, comi tini rato Eu vengi com a minha broda, me pô camera e be fem Imaginabo, comi sinta, lobo sinta, queda kem Drive by car, o bobo sinta, babo fem E sami genta kubo, me trisabo, se ta kem Take love, take emotion, chinga riva potion Pua, me chelibu, bani po, sinta, babo e ocean Papu Kiko tá passando, me sai gai na guitaresa, pamim, pa somar Uuuuuh Como tá? Segui a sabogu Não vale que te goi na papu, ribos No as wove, comi saswa Tá papu Papu Intimigai na motiva, ganga sale e activa Dosto bem pra preparar, riscando vida prepara Eu sou saco e timpanos, o homem pé com 32 Cruzando o resto de vez em roos, mil locados e mil popos Pupo aqui pra mim e fim, emita mucho real Cordo e na no ruta com mis socios, pa no ser um deal Drive by car, sale show by street É rapper na Itaripa, wake fit O O Amém.